Música Está pretendendo comprar as suas panelas Cera Flami? Então eu venho aqui com um vídeo falando tudo sobre essas panelas maravilhosas que eu já falo desde o começo, porque eu já tenho dois anos com elas vou fazer agora dia 7 de outubro, dois anos que eu uso essas panelas não vou falar pra vocês que eu não sofri um pouco com elas no começo porque as outras panelas minhas eu poderia colocar no fogo e sair elas não, elas já são diferentes se você deixar ela lá e sair, ela vai acabar cozinhando mais rápido e queimando o seu alimento pra mim eu demorei muito a acostumar com essas panelas mas depois que eu acostumei com esse jeito dela ela cozinha muito rápido os alimentos então eu já nem saio de perto, porque enquanto eu deixo o arroz no fogo eu já vou fazendo outras coisas ali mesmo na cozinha elas estão ótimas ainda, só trouxe uma porque não precisei trazer todas, né gente? mas olha aqui, tá ótima ainda olha o lado dela, gente tá maravilhosa olha a tampa por dentro olha dentro da panela não tem manchas e ela não risca também a única parte que risca é aqui o fundo e ficou um pouco com essas marcas e queimado mas é a única coisa, porque ali a gente acaba esquecendo e arrasta a panela e claro que ela vai, né arrancar alguma partinha da tinta dela até aqui debaixo mas você colar com o arroz pra cozinhar é rapidão você tem que desligar antes de secar a água do arroz porque senão ele vai queimar então aí você desliga o fogo tampa e ele vai acabar secando sozinho porque ele ainda vai ficar cozinhando por causa do calor que ainda fica na panela então eu gostei muito desse jogo de panela e veio junto uma frigideira e quando eu vi que essa frigideira vinha com tampa eu falei, não, eu preciso de comprar então eu comprei ela eu gostei muito só que a Duny aqui, né colocou a frigideira em cima do balcão e fui pegar outra coisa na parte de cima do armário e não é que escapou uma vasilha da minha mão e caiu em cima dela e a vasilha era muito pesada por isso que acabou quebrando a frigideira mas ela é muito resistente de vez em quando eu esqueço que não pode ficar batendo nela mas eu ainda bato na quando você vai mexer ali alguma coisa você acaba esquecendo e dando umas pancadinhas na beirada gente, nem riscar riscou sinceramente essa panela é maravilhosa o que vocês tem que fazer somente não esquecer a panela não deixar a panela sozinha no fogo porque ela cozinha muito mais rápido que as outras, tá? ela é teflam por dentro? não, gente ela não é teflam por dentro ela é 100% cerâmica ela quebra como eu disse pra vocês, né eu quebrei uma mas foi porque caiu uma outra panela pesada por cima se não, ela não tinha quebrado vale contar pelo valor que você pagou? olha, gente eu vou pôr aqui direitinho pra vocês na tela quantos que eu paguei nela mas no começo eu achei um pouco caro mas os benefícios que ela dá pra gente eu acho que valeu super a pena como eu disse pra vocês pra vocês não queimarem os seus alimentos você tem que fazer ela com o fogo baixo pra que ela não venha queimar tá bom? e antes de terminar vamos dizer o arroz ou o feijão antes de ficar no ponto que você quer você tem que desligar o fogo e deixar tampado porque ele vai terminar de cozinhar certinho, tá bom? vamos dizer que você queimou um arroz ou um feijão você vai deixar um pouco de molho né pra tá amolecendo mais você vai passando a sua buchinha tirou a primeira camada você enxaga a panela passa o sif que ela vai saindo muitas das vezes você nem precisa deixar ela um pouco ali de molho que ela já na primeira você já tira ela ela é super fácil de limpar então não tem erro como eu já disse essa panela é maravilhosa você pode levar ela ao forno ao freezer ao micro-ondas e ela também pode ir na lava-louça gente, pra que mais do que isso, né? além dela ser fácil pra lavar que eu tava buscando muito uma panela assim que não precisasse de ficar esfregando muito eu espero muito que eu tenha tirado as dúvidas de vocês mas se ainda tiver alguma dúvida é só vocês deixar aqui nos comentários que eu irei tá respondendo vocês, tá bom? eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, clique em gostei compartilhe com seus amigos e se você ainda que não é inscrito aqui no canal se inscreva porque vai ajudar muito no crescimento, tá bom? um grande beijo e volte sempre